Música Oi, eu sou Fabiola Raiper e eu tô aqui novamente com Miguel Arcanjo Prado. Miguel, eu queria entender por que a gente tem que falar nosso nome toda vez se vem escrito embaixo. E tá escrito lá em cima no meu blog também. É eles que obrigam a gente falar o nome toda vez. Ó, tem um bafão da Guilherme na Guilherme. Ih, o que que aconteceu? Então, uma bronca que ela levou na Globo de novo, só que eu vou contar no final. Ela tá aprontando alguma coisa? Ah, ela tá aprontando no rosto, mas depois eu vou contar no final. Peraí, peraí que eu já conto. Fabiola, enquanto a gente não fala lá da Guilhermina e a Daniela Albuquerque, hein? A Daniela Albuquerque voltou a atacar, Miguel. Essa semana ela disse que o ano tem 361 dias. E não sei, na escola, eu lembro quando eu fiz escola, quando eu tava na escola, se envolvia até no prézinho, existia prézinho na minha época, primeiro ano, sei lá. Eu lembro, o ano tem 365 dias. O ano bissexto é o que tem 366. É. Mas ela não fez, acho que ela faltou nesse dia. É porque ela escolheu a profissão na caixa de todinho, Fabiola. É verdade, foi por isso. Então, aí, outra coisinha que eu queria comentar dela aqui, é que essa semana, também no programa... O que que ela falou, meu Deus? Eu acho que esse programa devia estourar de audiência, de tanta gafo dessa menina. A gente zoa você, Daniela, mas a gente gosta de você, no fundo. Porque você rende notinha pra gente. Então, ela falou que ela queria um gatinho em casa. Ah, um gatinho! Um gatinho! Mas ela já não tem um? Então, deixa eu terminar aqui que você vai ver. A Regina Volpato, que eu achei até meio puxa saco isso, virou e falou assim, ah, imagina, menina, você tem um gatão em casa. Mas quem? O gatão, o gatão, o marido dela. O gatão, o gatão. O gatão, o gatão. O gatão, o gatão, o gatão. Aí vira a outra, que também não é boba nem nada, e fala assim, é, ele é meu Garfield. Ah, Garfield. Resumindo, o Amilcar e da Leva é um gatão. Não tem mais nada pra falar. O que que você acha? É gato? Gosto não se discute, porém... Ô, Fabiola, hoje é dia de gravar vídeo, bebê? Bebê. Então, a Cristiane Toloni não quer mais saber que fique falando de bebê pra ela. Ela resolveu proibir as piadas sobre o Rock in Rio. Ah, Cristiane? Aquela história lá, que ela tava meio pra lá de Bagdá, ela tava meio altinha, meio sei lá o quê. E no dia do Rock in Rio, ela deu entrevista dizendo, hoje é dia de rock, bebê. Aí todo mundo tirou sal dela, claro, né? Fica uma expressão da época da Gata Comeu, né, dos anos 80. Ela só era boa na Gata Comeu, pra falar a verdade. Que agora é nem boa atriz, mas ela é, né? A Cristiane Toloni tá pegando, tá muito mal na novela, ela tá muito exagerada. Sabe que tem gente que fala lá no meu blog, tem gente que fala nos comentários, que quando ela entra e você baixa o volume da televisão, tanto que ela grita... É que não precisa, e quando ela faz... Estérica! A Griselda tá dando um show de interpretação, a Lilia Cabral... Ah, mas não vai comparar a Lilia Cabral com a Cristiane Toloni como atriz, infelizmente não dá. Ela já foi boa quando a gente era pequenininho, não é? Quando a gente era pequenininho, na época da Gata Comeu, ela era boa. Hoje em dia, tem gente que vai melhorando, tem gente que vai piorando, e só pra encerrar isso aí, ela não deixa mais ninguém ficar tirando sarro dela lá no Projac. Ela não levou na brincadeira isso, não. E afirma até o fim que não tava bêbada, não tava nada, ela disse que estava normal. Então ela é assim normalmente. E pra quem não sabe, o gênio forte da Cristiane Toloni, há um tempo atrás aí na Globo, ela foi acusada de racismo por uma camareira. Também ela chegou a acusar uma atriz lá na Globo de furto. Então, quer dizer, toma cuidado com a Cristiane aí, hein, gente? Não fica brincando com ela, não. Ô, Fabíola, e com o pão, o Aprendiz agora é mais pro fim do ano, né? Dia 1º de novembro, né? 1º de novembro, estrela. A nova temporada do Aprendiz, e a gente foi lá na coletiva essa semana. É. Nós dois. Um hotel chique, porque o Aprendiz é tudo chique, né? Tudo chique. E o João Dória Júnior, aparentemente, está mais bravo. Ih... Ele vai vir agora mais bravo, mais nervoso. Não sei se ele está querendo ficar igual ao Justo, sei lá. E uma coisa que a gente ficou sabendo lá na coletiva, né? No lançamento dessa temporada aí, foi que os filhos ficaram com medo deles. E vieram acompanhar uma gravação dele, do Aprendiz, e os filhos ficaram com medo, não quiseram ir nem no mesmo carro do pai embora. Meu Deus. De tão bravo que ele estava. E eu perguntei para ele, para o João Dória, se ele estava se sentindo ameaçado pelos Justos. Por quê? O Roberto Justos voltou para a Record, e todo mundo ficou achando que ele ia voltar para Aprendiz. E aí o Dória iria perder a vaga. Só que ele disse que não, que já sabia desde o começo que o Justos ia voltar, que agora o Justos vai ter um talk show, tomara que ele não cante nesse talk show. E aí, o que você ia falar da nova megera? Então, o Aprendiz parece que vai ter uma megera, né? Do lado do João Dória, você falou que ele vai ficar bravo. Mas tem uma mulher aí, parece que vai fazer o bicho pegar fogo. Fala, mas dela mesmo esqueci. Carla Pernambuco. Brava, brava. A gente viu lá as imagens dessa nova temporada aí, Mulher é Brava, hein? Ela vai acabar com ela. Eu, se ela falasse comigo daquele jeito, eu ia começar a chorar, Miguel. Ah, sei lá, acho que eu ia responder. Se eu tivesse de TPM, eu chorava. Fabiola, qual é o novo capítulo da novela Vanessa Camargo e Rafinha Bastos? Novela mexicana, né? Isso quer dizer. Não acaba nunca. Bom, agora o povo da Vanessa, eles querem colocar Rafinha Bastos na cadeia. Eles estão dizendo que o Rafinha ofendeu a cantora e o feto. É verdade, o bebê que ela está esperando. O bebê que ela está esperando. Eu li o processo. O bebê também, que nem nasceu ainda, também está processando. Também está processando, né? O processo Marcos Boaz, que é o marido da Vanessa, a Vanessa e o feto dela, que está na barriguinha, né? Uma criança que está na barriga, chama feto até na cena. Meio esquisito, né? O bebê processar, mas... É, enfim... Aí, o que eu estava comentei essa semana no blog, é que a Vanessa Camargo nunca esteve tão famosa, né, Miguel? É, está todo mundo falando dela, né? Só se fala nela, né, agora. E nem quando ela anunciou a gravidez, a criança foi tão falada como agora. Essa história toda aí, é bom, é complicado, deixa pra lá. Ela vai até encerrar a turnê dela, Fabiola, na próxima semana, na boate de Wiki. Ela vai fazer show e tudo, tá lançando aí um novo show semana que vem. É isso aí. Miguel, sabia que a Paula Fernandes não anda nada bem? Ué, o que está acontecendo com ela? Então, as pessoas que trabalham com ela dizem que ela ainda tem depressão. Ih... Ela foi no Faustão domingo dizer que tinha melhorado, mas infelizmente ela não melhorou, não. Mas por que, gente? Queria tanto ser famosa, conseguiu e... Não, e faz... Engraçado é que ela faz cerca de 25 shows por mês. Tem que aproveitar, né? Ela estava faturando bastante, está no auge do sucesso, mas você sabe como que é, né? Será que é porque o Roberto Carlos não quis mais ela? Essa depressão? É. Ai, Miguel, como você é? Não, então, aí eles falaram pra mim, comentaram pra mim que ela não... Que ela está querendo diminuir. Não, ela não. Estão querendo diminuir, o pessoal que trabalha com ela está querendo diminuir um pouco esse número de shows pra ver se ela descansa um pouco, né? De repente, às vezes é um pouco de estresse também. Ela está fazendo lá em Minas Gerais, que é quietinha, minha terra, né? Ela é da minha terra. É dessa terra? Ela é, ela é mineiro, uai. Até você não me contou até do dia que o povo não vai muito a cara dela lá? É, lá em Belo Horizonte, o povo não está muito afim da Paula, não. Porque antes, quando ela estava começando, Fabiola, ela queria ir na rádio, queria ir nos programas lá de BH. Ah, quando quer ficar famosa. Agora ela só quer dar entrevista pra veículo de São Paulo, veículo nacional. É assim, eles viram isso mesmo. A gente já está acostumado. Fazer o quê? Vai, Fabiola, não parar de ficar falando da vida dos outros. Me conta logo esse negócio da Guilhermina. Imagina a gente não falar da vida dos outros. O que você quer saber, né? O que você quer falar da Guilhermina? A Guilhermina Guine, do Astro? Então, ela levou outra bronca na Globo. Um tempo atrás, quando ela estava na novela Tititi, isso já tinha acontecido. Só que agora o pessoal está pegando pesado lá. O que ela fez, meu Deus? Botox. O excesso de Botox. Miguel, deixa eu ver se você tem Botox. Tem nem. Olha, Miguel, não tem nem marroquinha aqui, ó. Estou novinho ainda. Elas colocam tanto Botox, é novinho. Elas colocam tanto Botox, que ficam com a feição paralisada, com a cara assim, sem expressão. Uma coisa meio liana, assim. Não mexe a testa, não mexe nada. E aí, o pessoal da Globo não gosta, claro. Vai colocar a atriz chorando na novela ou não chora? Eu vi a Guilhermina outro dia no teatro. Eu fui no teatro aqui em São Paulo. Ela estava lá na fila para entrar na peça. Tadinha. Eu sim. Ela é bonita, mas ela é assim. Você não sabia se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela queria rir? Eu estou pensando. Não, você está ótima. Você também é novinha. Não, mas o dia que eu precisar, eu vou pôr pouquinho. Eu não vou fazer igual a Guilhermina. Que maneirar, né, pô? Eu não vou botar nada, mas quem quer colocar maneiro um pouquinho. Um dia ele vai colocar assim, que ele está com frequência de falar. Bom, para hoje é só, né, Miguel? Semana que vem tem mais. Então, tá bom. Tchau.